Sou Cearense, Nordeste, um brasileiro Sou do sertão nascido na terra do sol Aventureiro que até ao estrangeiro Pra conhecer bem melhor Nesse mundo ao meu redor Nessas andanças tanta gente diferente Até morei bem longe da terra natal Estou de volta e me sinto tão contente Juntinho da minha gente que está sempre de alto astral Sanfona e pandeiros, a bomba a tocar Se adoro, arrasto a pé, lamparina a iluminar Eita meu povo, festeiro que só Ai que saudade eu tenho do pó Borrombadó, borrombadó pra lá Borrombadó pra cá Ai que beleza está de volta a Ceará Borrombadó pra lá Borrombadó pra cá Ai que beleza, está de volta a Ceará Sou Cearense, Nordeste e Brasileiro Sou do sertão, nasci na terra do sol Aventurei o viatel, estrangeiro pra conhecer bem melhor Esse mundo ao meu redor Nessas mudanças tanta gente diferente Até morei bem longe da terra natal Estou de volta e me sinto tão contente Juntinho da minha gente que está sempre alto astral Zampona e bandeira, o sapo, um pato, cá Xodoro, arrasta pé, lamparina, iluminar Eita meu povo, besteiro que só Ai que saudade eu tenho do pó